Pedágio, pedágio, pedágio Ainda bem que as motoras não pagam, né? Já pensou? Aumentou essa parada ainda, era 6 e 10 Fui pra 6 e 40 Foda, né, véi? Não mais fazer o que? A pista também tá de primeira, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Só no 4 em 1, só o cano Foda, né? 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 Tome, corte debaixo do pontilhão É nóis, rapaziada Tá frio, hein? Nossa! Ele deve tá com frio pra caramba Ele deve tá com frio pra caramba Foda, né? Foda, né?